Eu não posso ficar nem mais um minuto sem você Tenho muitos amigos, mas não pode ser Moro, vejo uma aveirinha, aveirinha dela, aveirinha dela eu vou ficar Além disso mulher, vem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho único E tenho minha casa pra olhar Sou o filho único E tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar nem mais um minuto sem você Tenho muitos amigos, mas não pode ser Moro, vejo uma aveirinha, aveirinha dela, aveirinha dela eu vou ficar Além disso mulher, vem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho único Sou o filho único E tenho minha casa pra olhar Sou o filho único E tenho minha casa pra olhar Sou o filho único E tenho minha casa pra olhar 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 Você é luz, é na estrela e no ar, manhã do sol, meu ia-á, meu ia-ô. Você é zinho, nunca me amou, quando coloca e veja na boca que ama o chão. Me socha, fica aqui, me põe na boca ou mel, vou cantar de amor, me chama de céu, e quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão, você é luz, é na estrela e no ar, manhã do sol, meu ia-á, meu ia-ô. Você é zinho, nunca me amou, quando coloca e veja na boca que ama o chão. Quando tá louca e veja na boca que ama o chão. Quando tá louca e veja na boca que ama o chão. Obrigado.